O meu dente tá sujo, meus amor, e dando risada de mim. Eu não gosto de dar risada. Meus amores, o meu dente, ele tá bom, mas ele tá um pouco assim, precisando ionizar. Tá soltou um pouco, sabe? Tá rastento, quando eu como, gruda. Aí, meus amores, eu como alguma coisa na cara dos outros, né? Aí não dá pra escovar o dente, né? Aí quando a Jane vai editar os vídeos, é motivo de ficar enchendo o saco, de ficar falando. É tão ruim, meus amores. Às vezes é ruim ser o youtuber nesse ponto. Que a gente grava, a gente grava com a sinceridade da gente, né? Aí, meus amores, é a hora que eu entresteço e falo pra Jane, exclui tudo, não precisa colocar nada, né? E eu vou te falar pra vocês, meus amores. E essa é uma preocupação besta minha, porque todo mundo corre o risco de... Qual o risco você corre na sua vida? Qual o risco de rasgar a roupa no meio dos outros? Qual o risco de cair um tombo? Qual o risco de cagar na carça uma hora que der uma desinteria? Qual o risco de passar vergonha? Nós tudo somos carne, enquanto nós estiver aqui. Quem vai tirar a sal só de mim agora? E bastante ouro. É. E, dá, 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 as coisas voltam. Comi o queijo, lá na casa dá uma colega minha, meus amores. A Jane percebeu. Ah, meus amores, eu expliquei lá no canal, lá ninguém entendeu. Ó, eu fui no médico, no dentista, pensando que ia dar certo de arrumar meu dente. Tirar a vituração velha e colocar uma nova. Ah, vou arrasar, meu dente vai ficar maravilhoso. Dentista, né? Pelo SUS. Dentista muito bom, mas só que ele arrancou a vituração e disse, não, Sueli, eu não vou fechar, vou só fazer o curativo porque tem que fazer canal. Aí me deu um papel pra mim marcar pelo SUS. Eu marquei, não fui chamado, tem mais de mês. E o curativo que ele fez tá arrancando, tá caindo já, tá querendo cair. Porque tem muito tempo que eu tô esperando. Eu não tenho dinheiro agora pra fazer canal, porque eu tô pagando as contas. Nós entramos nessa casa aqui, gastou tudo a economia com o que precisava fazer aqui. Que a casa era no meio do deserto, sem nada por perto. Uma cidade que tá só pela graça. Meus amores, saber quanto tá roubando nessa cidade. Roubaram a casa da sobrinha do meu ex e roubaram um monte de casa por aí. Tempo atrás roubou a casa do meu sobrinho, também do meu lado. Olha, mais uma roubalheira. Até compra tá roubando na dispensa. Diz que anda olhando nas casas, assim, ó. Olheira que olha no meio do dia, quem vai sair da casa? Gente, pelo amor de Deus, um conselho pra vocês. Sai de casa, deixa o outro na casa. Saiu todo mundo, eles vão lá e fazem um limpa. Então eu precisava fazer o muro aqui, né, meu amor? Gastei, graças a Deus. Gastei bem gastado. Tô sem nada e graças a Deus que tô sem nada porque gastei no que precisava. Tô nervosa com vocês, viu, Chão? Tiranizado que meu dente tava cheio de queijo. Eu tô brava mesmo, hein? Tô nervosa. Eu levantei cedinho, meus amores. Sexta-feira. E foi dia das crianças, dia 12, 13, sexta-feira. Tá eu na frente do posto saúde, querendo fazer um curativo no dente pra poder aguentar até o tempo de fazer o canal, né? Aí, meus amores, tô eu na frente do dentista cedinho, querendo ser atendida. Mas ninguém falou pra mim que um dia depois do feriado não ia estar aberto. Aí fui na casa da colega minha, na casa da tia da Jane, fiz oração pra ela. Junto com ela, ela orou também. Aí vem vindo, né, meus amores? Aí eu não sei quando foi. Fui na casa da outra colega, ela me deu um pedaço de queijo, eu comi, fiquei com o dente. O sujadinho tá se lançado de mim ali no quarto. Eu não enxergo muito bem, eu não vejo, assim, os detalhes, assim, de pertinho, sabe? De pertinho, porque de longe eu enxergo até demais, né? De longe, minhas vistas excelentes, muito boas. Mas de pertinho, comei ruim. Ela disse que eu escovei o dente e fui pro mercado. Aí, pô, cheguei em casa, eu comprei um queijo, comi o queijo de novo, fiquei granizado, acabou, cheio de queijo de novo. Certo? Você acha uma coisa dessa? Almoço de domingo já tá pronto. Vocês querem? Uma deliciosa maionese. Hum, delícia. Macaranada, ó. Hum, soltinho, meu macarrão. Macarrão. Frango, um delicioso frango na e-fly, ó, meus amores. Crocante e delicioso. Hum, delícia. Bora almoçar com nós, meus amores? Bora almoçar junto com a gente? Almoço de domingo pronto. Preparado por mim o almoço. Minha mãe como sempre um pratinho bem pequenininho, né, mãe? Quase não come, né? Não. Tá cheia, né? Eu vou comer. Hoje ela tá cheia, né? Comer um pouco, hoje eu vou comer pouco, gente. Tá comendo bem pouco, né? Hoje eu vou, falta carne aqui, né? Tá... Quase não come. A mãe quase não come, gente. Vou tirar uma fotinha aqui da minha comidinha. Então, foi eu que preparei o almoço, gente, tá pronto. Vou levar pra dele e o pessoal vai me enxergar. Fiz ela que o frango tá crocante, gente, já experimentou. Então, vamos comer. Meu almoço tá pronto. Se vocês quiserem almoçar junto com a gente, tá uma delícia. Coloquei queijo no macarrão. Maionese com azeitona. E frango assado na Infly. Ficou muito gostoso. E o macarrão também. Delicioso. Bora comer, meus amores, que tá na hora. Acabei de ligar o celular, tá meio travando. Olha, meus amores. O melão. Aquele melão que eu ganhei no mercado, eu vou cortar ele pra mostrar pra vocês como que é. Se é doce, se é gostoso, como que é. Melãozinho pequeno. Eu ganhei no mercado, esse melão. Diz que esse melão aqui, diz que é melão japonês. Diz que pode comer ele com casca. Não precisa nem descascar, que é molinha a casca dele, ó. Que engraçado, né? Vamos experimentar com a casca, pra ver se é bom mesmo. Olha, meus amores, como que é. Vamos cortar no meio. E o homem falou que pode tirar a semente. Olha aí. Pode tirar a semente pra plantar, Jane. Ele falou que pode tirar pra plantar. Então, eu vou tirar toda a semente, meus amores. Tirar aqui pra vocês verem. Vou tirar toda a semente que eu quero plantar esse melão. E vou experimentar ele com casca, pra ver se é gostoso com casca. Igual ele falou. Ele falou assim que pode comer com a casca. E pegou bem os 30, vendeu tudo, meus amores. Vendeu todos eles. Agora vamos comer com a casca, pra ver como é que é. Vou tirar a semente pra plantar. Eu acho que a gente tem que pegar pra secar essa semente, né? Deixa eu dar uma dica aí, meus amores. Se tem que deixar uma... Esse que nasce, né? Não tem cheiro de melão. Melão normal. Muito gostoso, viu, meus amores? Muito bom. Não precisa descascar. É melão japonês. Ele falou que pode comer com casca, né? Meus amores, deixa um comentário aí. Se vocês conhecem esse tipo de melão, vocês já comeram. Hum, muito bom. Colocou ração pra eles? Coloquei ração pra todo mundo. Eu já comi. Ai, mas mãe, não vê que eu tô bem cansada. Bem confusão pra lavar o louço o dia inteiro. Deixa a louça aqui, que o Deus quiser é o lado. Eu quero melão. Não gosta de deixar a louça na pia. Mas eu sou o que é a casca. O certo é plantar na época certa dele. Gente, é mais gostoso da casca. Fica crocante. Fica crocante. Ó. Sem a casca, é bucho e bento. Maravilhoso. Eu recomendo. Aonde vocês achar, compra e coma, porque é uma delícia. Maravilhoso. O cabelinho começa a secar, já começa a ficar armadinho. E meus amores, ganhei um chinelo de presente tão bonito. Vou mostrar pra vocês. Lindo, meus amores. Muito bonito. Do jeito que eu gosto. Ganhei aqui da minha vizinha do lado de cá. Minha amiga. Ela ganhou, acho que não serviu nela. E serviu, aí ganhou ninguém. Eu tava assistindo filme de ação. Eu e a Jane assistindo filme de ação. Meu amor, pensa num filme bom. Eu vou indicar pra vocês. É aqui nesse aplicativo que a Jane colocou na nossa TV. Que ela assinou. Mas pensa no aplicativo que tem tudo quanto é canal. Tem também TV e novelas. Eu amei. Muito bom. Vou mostrar pra vocês três filmes que nós assistimos. Vou indicar pra vocês. É maravilhoso. É de ação. Muito bonito. Esses três filmes aí em cima, aí, ó. Esses três aí, ó. Eu e a Jane assistimos os três. É de ação. A busca e pra casa. O outro é... A busca e pra casa dois. E a busca e pra casa três. Nós vamos usar o chinelo. Passei esmalte na unha, meus amor, ó. Vê que ficou bom. Aí, ó. Chinelo. Ele é todo brilhoso, meus amor, ó. Ele brilha. É bonito. Tem um brilho. Lá fora. Ele brilha mais. Ele é alto, ó. E muito gostoso de usar. E bonito também, né, meus amor. Formou com a unha bem pintada. O pé lavadinho, bonito. Mais tarde. Olha que lindo que ficou. Essa bandeja de levar café na cama. Aqui tem uns dois porta-copo. Aqui mais dois. Esse aqui também é porta-copo. Então, essa é uma bandejinha de levar café na cama, meus amor. Olha que lindo que ficou, olha. Nada tá perdido, né? O pessoal jogou isso aqui fora. Era novinho. Então, aí eu fiz ficar lindo e maravilhoso assim. A gente tinha esse paninho aqui que ia jogar fora. Então, eu guardei. Então, nada tá perdido, meus amor. Se você ponhar as suas mãos e fazer as coisas acontecerem. Você ficou bonito? Vocês gostaram? Se gostaram, deixa uma curtida aí. Aqui, meus amor, na hora de levar o café, esse aqui é tirado, viu? Usa na mesa. É porta-copo. Igual esse aqui, ó. De ponhar o copo em cima. Esse aqui tem dois. Ali tem dois. E aqui é um lacinho que eu fiz pra enfeitar, ó. Vocês gostaram? Ó, aqui é um lacinho que eu fiz pra enfeitar. Eu tava mostrando, eu tava só olhando, mas não tava gravando direito. Então, o lacinho aí, ó. Tem um laço. Tem cinco porta-copo. Cinco toalhinhas de ponhar o copo. E tem a toalhinha da cestinha, que é de levar café na cama. Olha, meus amor. Que linda, né? Amei. Gostei bastante disso que eu fiz. Falar pra vocês aqui no canal. Esse aqui tá novinho, ó. Eu achei ela. Novinha, novinha. Então, olha. Novinha, meus amor. Comprada na loja, né? A pessoa pode não ter gostado, né? E ficou lindo. Lavei bem lavadinho. E fiz essa maravilha aí. Vocês estão vendo. Linda e maravilhosa. Eu esqueci de falar pra vocês. É pra achar eu não levar café na cama pra mim. Olha que chique. Bem bonitinho. Toda enfeitadinha assim ainda, hein? Crepioca. Né, meus amor? Bem gostoso. Aí põe as coisas tudo aqui. Bolachinha. Crepioca. Queijo fatiado. Um cafezinho preto do lado. É um docinho gostoso. Ah, meu plano é esse. O que você acha, Chalna? Dá ideia. Esse aqui vai ficar assim, ó. Porque tá enfeitando. Mas quando você for levar o café, você vai ter que tirar esse aqui, ó. O lacinho você pode mandar. Põe uma florzinha também, que eu gosto. Viu, Chalna? Pra você levar café na cama pra mim. Um dia eu levo pra você também. Apesar que você não é muito romântica, mas eu vou levar. No dia seguinte... Fica solidão no pai, gente. O nitinho acordou dando banho no ursinho. Ô, filho. Amor de adulto. Tá tão solitário o nenê, gente. Ai, que bonitinho. Olha. Olha, filho. Fih, olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha. Olha que bonitinho, mamãe. Olha. Hã? É do seu lado. Olha. Vem, meu ursinho querido, meu amiguinho, ursinho pimpão. Tu é meu amigo, fica comigo todo momento. E é o pico, que é isso. Meus amores, não repara a bagunça lá no fundo, não. Porque eu tô dormindo ainda. Tô deitada. Café da Sueli Lus que brilha, meus amores. Uma tapioca com presunto, mussarela, tomate. Presunto. Tá delícia, meus amores. Tapioca. E um cafezinho preto delicioso. Esse é o café da manhã da Sueli Lus que brilha. Tô na dieta ainda, meus amores. Tô tirando o pão. Comendo mais pouco. Meus amores, tô indo por saúde. Tô indo a pé. Porque eu tô fazendo exercício, meus amores. Procurando caminhar. Então, podia muito bem ir de carro, né? Tá quente, tudo mal. Tô com a sombrinha. Então, eu prefiro ir a pé, meus amores. Eu gosto de movimentar o corpo. Me ajuda a melhorar. Graças a Deus por isso, né? Eu gosto de andar. Gosto de ir antes, né? Agora deve ser umas onze e meia. Meio dia. E eu tenho que estar lá meio dia e meio. Se quer hora de chegada, a Jean falou. Então, tô indo. Quer ver a natureza, meus amores? Atrás. Aí. Natureza maravilhosa. Ai, que bonito. No meio da natureza. Dentinho gostoso. Delícia, né, meus amores? Tem dinheiro que paga, né? Sentir esse ar gostoso. Se alegrar. Gostoso andar. Eu amo. Gosto mesmo, meus amores. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não tenho preguiça. É de andar. Eu amo, sabe? E sair no meio da natureza. Pra mim, é uma riqueza. Tô aqui perto do posto. O posto é bem ali. Agora é meio dia. É meio dia e meio que eu tenho que estar lá. Aí eu tô na minha prima aqui. Esperando a hora. Ela tem bastante flor do deserto, meus amores. Olha lá. Um monte. Eita. Aí eu vim. Mais cedo, né? Tá bem quente o sol. Vim andando. Aí agora. Esperar mais um pouquinho. Aí eu vou lá no posto. Eu não gosto muito de ficar esperando no posto, não. Mas é o jeito. Tem que ficar, né? Aí eu... Daqui a pouquinho eu tô indo lá. Pra segurar o lugar. Pra consultar. Tomei um cafezinho preto. Bem gostoso. Ó, bonito. Ai, que bonito esse cachorro. Eita, cató bonito. E tem outro. Aí tem outro preto. Olha lá. É mesmo? Ô, negão. Ó, negão aqui. E esse pãozinho? Fechou? Alguns momentos depois... Meus amores. Tirar a máscara um pouco. Tá apanhando a máscara, meus amores. Tá apanhando a máscara, meus amores. É. É, porque não é fácil, não. Esperando pra ser chamada já. Tem 10 pessoas à minha frente. Então é que eu cheguei em dia e meio. Esperar. Fui lá na minha prima, fiquei um pouco. Mas agora já tô aqui. Tem pré-consumo? Não, eu ia sair de novo. Mas tem pré-consumo. Mais tarde. Meus amores, já é de tarde. Tô indo pra casa. Olha, tem umas carriolas bonitas aqui pra vender. Usando comprar uma carriola, meus amores. Pra trabalhar. Mas eu fui um médico. O doutor muito simpático, me tratou muito bem. E é ele que faz cirurgia nas pessoas. Conversou comigo. Ele faz a tração também. Olhou os exames. Tá tudo na mão de Deus, meus amores. Se for a vontade de Deus, né? Que eu faça cirurgia vai dar certo. Tudo. A gente tem que viver um dia após o outro. Almocei ainda, meus amores. Agora é mais três horas. Eu acho. Gostei que ele conversou comigo. Passou muita segurança. Sabe? Gente boa. Fiquei contente. Chegou, gente. Tá aqui almoçando. Chegou chorando aqui. Não sei se ela gravou pra lá. Chegou chorando. Deixa eu tirar essa toalha daqui. Aí eu... Ela colocou comida. Eu coloquei a salada ali do lado pra ela pegar. Aí agora ela tá almoçando. Mas depois ela vai falar com vocês. Alex, a que hora que é? É, eu falei pra você ir meio-dia, mãe. Mas eu fui. Eu fui meio-dia e meio. Meio-dia e meio era a hora certa de ir. Era pra vocês mais cedo, mãe. Tinha dez pessoas na minha casa. Quando fala que é por ordem de chegada, você tem que ir dez horas da manhã. Pra ir primeiro. Sério? Ficar sentada lá sozinha, lá fora? Uhum. Oi, mulherpinho. Você ficou na casa da sua prima, então? Eu tô. Ó, Cindy, gente. Se vocês falam que estão com saudade assim, já tá aqui. Niquinho? Tá triste, irmão? É, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo, né? Te tranquilizou e te tratou muito bem o médico? O médico. Falou que é ele que faz, sabe? Ele trata a pessoa muito bem. Passa de segurança, né? Só que tem que fazer um monte de exames. Pra isso, pra fazer uma cirurgia, tem que fazer um monte de exames. Tem que fazer um coração, do tipo, ele que eu já fiz, vai lé, que falta fazer o outro. Que tá lá no... Você mandou lá e até hoje não foi chamado. Pra ver se o coração tá normal. Só Deus, né? A gente vive de várias misericórdias. Aí eu vou lá amanhã cedo, gente. Se fosse... Se minha mãe tivesse chegado umas três horas... Se minha mãe tivesse chegado umas três horas, gente, eu tinha... Eu ia lá hoje ainda. Só que como ela chegou quatro... Porque ela foi a última, né? Você não foi a última, não. Chegou mais, gente, depois de ser? Mas depois você tinha alguém? Sim. Ela falou que depois dela também tinha. Aí eu vou olhar aqui os exames, que eu vou levar amanhã lá pra marcar. Meus amores, cheguei tão triste de lá, meus amores, no hospital, lá do posto. Cheguei muito triste e abatida. Triste, meus amores, porque tudo que a gente tem que resolver, a gente tem que ir sozinha, né? Eu que dirijo, né? E se eu operar, como que vai ser, meus amores? Pra mim ir em médico, como é que eu vou levar eu mesma, se eu faço a cirurgia? É duro isso aí, meus amores. Por isso que eu tive tanta vontade de ter um companheiro. Nunca deu certo. Tentei e não deu certo. Só achei gente que queira brincar com o sentimento da gente. E não é maligno, já vou avisar logo. Mas cresceu muito. Vai ter que tirar. O médico me tratou muito bem. Falou que é ele mesmo que faz a cirurgia. Falou pra mim fazer os exames. Para me passar no cardiologista. Eu disse que já tinha um exame na mão do cardiologista. Mas só que parece que tem que voltar pra ele avaliar, né? E eu falei que fiz duas cesáreas já, né? Tive duas filhas. E ele perguntou pra mim umas coisas assim, desse jeito aí. É, mas a prefeitura tem que dar assistência pra gente, né, meus amores? Tem que vir buscar a gente, levar. Tem que valorizar a gente também, né? A gente não tem costume de estar ocupando, mas a gente vai acabar ocupando. A gente vai acabar precisando. Eu tenho medo de fazer cirurgia, mas eu vou falar a verdade. Eu tenho medo. Enfim, meus amores, hoje eu não tô bom pra conversar. Só tô reclamando, né? Mas que eu queria, na verdade, ter um companheiro do meu lado agora. Eu queria. Um homem honesto, né? Se tivesse honestidade, primeiro com Deus, depois comigo. Mas eu não encontrei, né? Belenjei, mas não deu certo. Tem uns homens aí que eu conheci, meus amores. Se tivesse com eles, ia ser a mesma coisa de estar com o saco nas costas sofrendo, viu? Já vou avisar logo. O saco nas costas. Além de estar com essa situação, com o saco nas costas. Se tivesse com certos homens que eu já conheci. Porque não dirige pra fora, não tem habilitação. E adiantar o quê? Nada. Ia ser pior ainda. Além de estar doente, tem que cuidar dos outros. Então é melhor sozinho que mal acompanhado. Queria um companheiro inteligente. Tivesse carteira, habilitação, dirigisse pra todo canto. Companheiro, né? Mas se há que eu não conseguisse, vou arrumar um enrosco na minha vida. Um homem, pra mim, perturbar e atrapalhar ainda a minha vida é melhor sozinho. Tenho que agradecer a Deus. É, meus amores. E eu, se eu quiser um filho, eu vou ter que adotar, pelo jeito. Lá na África, adotar um molequinho. Porque se quiser eu ter um filho chamado Samuel, vai ter que adotar. Porque se eu operar, nunca mais vai ter isso. Eu esqueci de falar pra vocês. A gente foi lá ver no médico, lá, pra marcar as cirurgias, as coisas lá. Sei lá como é que vai ser. Ela veio achar que já até chegou, Dian. Deu certo marcar? Ah, ela foi lá pra entregar os encaminhamentos. Tem que fazer um monte de exame, meus amores. Tem exame que ter de coração. E ela foi marcar pra mim. Eu tava cansada. Cheguei aqui com as pernas tudo queimadas, que eu tô de vestida até o joelho. E o sol tava muito quente. Cheguei a estar ardendo. Peria a pé, meus amores, andando. Eu gosto de caminhar. E daí eu distraio, eu ia nas coisas. Faz tempo atrás, meus amores, eu tô muito nervosa. Muito nervosa. Passei muita água. E juntou a criançada me empirraçando ainda aí na frente. Agora quietou. Graças a Deus, eu tava doente. dor de cabeça, nervosa, passando mal. Tanta coisa ele, com essas coisas aí, sabe? E a gente, às vezes, fica mais nervoso. Eu tô mais calma agora. Tô mais nervosa mesmo. Gente, os cachorros estão fazendo um barulhão lá fora. Ó, o Miquinho tá aqui. Minha mãe tá lá arrumando areia, com os cachorros espalhou. Milo! Silêncio! Chega! O Miquinho tá aqui. Gente, eu acabei agora de lavar a louça. Coloquei a louça. Agora, terminei aqui. Vou guardar. E eu vou fazer um mousse de morango pra minha mãe, gente. Ela tá meio triste, meio chateada. E a coisa que ela mais ama no mundo, que ela mais ama comer, é mousse de morango, né? Aí, eu comprei duas gelatinas de morango. Vou colocar essa mistura, esse creme de leite e um leite condensado. Piracanjuba. Esse copo aqui, ele tem 500 ml. E eu vou usar ele pra medir a água que eu vou colocar pra ferver a gelatina. Porque tem umas que é 500 ml, 250. Esse aqui é 250. Então, como é duas gelatinas, eu vou colocar esse copo cheio, que daí dá 500, né? Daí, eu vou colocar pra esquentar e depois eu vou bater no liquidificador. Muito simples, gente. Se você não fez mousse de morango de gelatina, faça. Porque fica perfeito, maravilhoso, viu? Vou fazer agora aqui. Já tá anoitecendo, gente. Minha mãe tá lá fora trabalhando, mexendo com as coisas. E os cachorros tá gritando aqui. Amanhã cedo eu vou marcar as coisas pra ela. Hoje não deu, porque eu cheguei lá depois das 4. E era até as 4. Minha mãe chegou aqui 4. Então, eu vou ter que ir lá amanhã. Ai, gente, uma coisa. O médico, ele tá querendo o mais rápido possível. Porque tá muito grande, sabe? Mas ela não tá com muita vontade, não. Mas ela vai. Ô, mole, vai sair, mãe. Valente, valente. Vem cá, vem. Cadê o valente? Cadê? Cadê? Cadê o gotuoso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Então, o médico, ele acha que ele quer fazer logo, gente. Então, eu vou lá o mais rápido possível. Já coloquei água aqui, gente, pra esquentar, pra fazer a gelatina. Vou abaixar o fogo, não vai queimar o cabo. E aí, depois eu mostro pra vocês o processo do mousse. Mas é muito simples. Deixa eu ver se o celular tá travando. O celular tá uma benção. Eu ia filmar e mostrar pra vocês, gente. Mas tava uma confusão tão grande de cachorro lá fora, que eu já fiz, já coloquei na geladeira. E quando ficar pronto, eu prometo tentar mostrar, né? Minha mãe gosta tanto, gente. Quando ficar pronta, ela já vai querer experimentar. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Nossa, uma barulheira de cachorro, gente. Mas é só misturar, vocês já sabem, né? O leite condensado, o frango de leite e a gelatina. Aí mistura tudo. Ver mais ou menos se os ingredientes tem a quantidade de gelatina que vai deixar durinho. E pronto, gente. Vou passar um pano nesse liquidificador aqui. E dar uma limpada aqui, que eu já tinha lavado a louça. E é isso, gente. Vai ficar pra amanhã. Hoje a gente não vai comer, não. Hoje já tá todo mundo cheio. Eu comprei uns sorvetes ali. E acabei extrapolando já. Então fica pra amanhã o almoço. Música E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto